Brincar é bom e todo mundo gosta. E o direito ao brincar foi resgatado e valorizado durante o Dia Internacional do Brincar, que foi comemorado com várias atividades na cidade. Os alunos do Centro de Educação Infantil Rosalina Barros, no bairro Treze Dela, foram contemplados com uma manhã de lazer em praça pública. Nós estamos aqui com os cantinhos, cantinho do brincar, cantinho do médico, cantinho da arte, cantinho da fantasia, onde as crianças soltam a sua imaginação, elas se descontraem, elas brincam. E os adultos voltam a ser crianças novamente. Essa é a segunda edição do Dia do Brincar, em Caxias, que é realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Até personagens infantis participaram da brincadeira. Estou aqui fazendo com que as crianças se interajam nesses cantinhos, inclusive um dos cantinhos mais interessantes é um da leitura, né? Onde as crianças aprendem lendo e escrevendo. O nosso objetivo maior é a interação entre essas crianças. O principal objetivo da ação é mostrar a importância da brincadeira na vida e na formação do ser humano. Além de ser uma prática saudável e que não deve desaparecer com a infância. A gente aproveitou bastante, brincamos bastante, que hoje foi um dia especial, o Dia do Brincar. A gente colocou tudo, é aquela coisa, resgatando as brincadeiras, né? Porque hoje não existe mais, né? Mas a gente hoje, esse dia de lazer dedicado ao brincar, pra mim foi maravilhoso. O Dia Internacional do Brincar foi criado no ano de 1999, na Europa, e se espalhou rapidamente pela América. Tu brincou muito hoje aí, no dia do brincar? Brinquei. Tu brincou de quê? De jacaré. Brincou de jacaré? Pô. Tu gosta de brincar com jacaré? Gosto. Brincou de quê, homem? Jacaré também. Brincou de jacaré também? Gostei. Eu vou jogar no bicho hoje, no jacaré, que eu acho que vai cravar na cabeça. Zip.